Pessoal, há alguns dias atrás eu postei aqui no canal pra vocês um sistema de celular diretamente pra computador, tá? Eu postei uma custom ROM, vamos dizer assim, um sistema que foi portado diretamente de celular pra computador. Eu instalei aqui nesse computador e eu quero tá mostrando algumas coisas pra vocês. Esse sistema aqui que tá instalado, ele foi um dos que eu mais tive feedback positivo aqui do canal, tá? Basicamente eu acho que 80% das pessoas que instalaram ele acabaram aprovando e falando que funcionou tudo perfeitamente, foi o que teve menos bugs, etc, tá? Então eu resolvi gravar esse vídeo aqui pra mostrar várias coisas bem interessantes pra vocês. E lembrando, caso você queira testar também, instalar no seu computador, no computador fraco, né? Que é aí pro qual eu recomendo fazer, né? Se você tem um PC fraco, um PC antigo, não sabe qual sistema instalar. Esse aqui pode ser uma ótima opção pra você, tá? Então, os links de instalação vão estar no primeiro comentário e também na descrição do vídeo. Aí você pode tá conferindo lá, beleza? Pessoal, esse sistema operacional aqui, ele não teve problema com o certificado de Google Play Store, tá? Inclusive, deixa eu só conectar aqui a rede Wi-Fi que está desconectada. Olha, ele tá ali obtendo o IDF de IP certinho e pronto, o Wi-Fi funcionando com sucesso, tá? Como eu tava dizendo, não tivemos problemas com o Google Play Protect, problemas ali de não tá certificado ou qualquer coisa do tipo. Aqui, a Play Store rodou muito bem e na versão atualizada, tá? Esse sistema operacional, ele tá atualmente no Android 10. E não é porque ele tá no Android 10 que ele deixou de funcionar ou qualquer coisa do tipo, tá? A gente sabe que muitos celulares ainda estão no Android 10 e funcionam muito bem e vão continuar funcionando por muitos anos. A gente tem aqui um sistema operacional que ele tá muito leve, muito fluido e tá rodando aí quase 100% compatível com muitos aplicativos, tá? Então, se você quer rodar aplicativo de plataforma de filme, séries, né? Se você contratou Netflix e Prime Video, você vai conseguir utilizar com esse sistema operacional. Sem contar também que com ele, você vai conseguir utilizar redes sociais, jogar, usar navegador de internet e até mesmo utilizar o Xbox Game Pass, né? Ou o Xbox Cloud, que é uma plataforma muito legal pra você jogar e eu até mesmo conseguir jogar aqui nessa plataforma utilizando esse controle aqui, tá? Já já eu vou tá mostrando pra vocês um pouco mais. Primeiro, deixa eu começar aqui pelo Instagram, quero mostrar pra vocês como ele funciona bem. Então, se você procura um sistema pra acessar redes sociais, essa também é uma opção muito boa, tá? Ele ajusta nesse ângulo 16x9, né? Na resolução que tá aqui é a resolução HD, então ele tá bem adaptado ali, tá funcionando muito bem e consegue carregar tudo muito bem. Tanto imagens quanto stories, tá? Se eu precisar acessar, dar like ou qualquer coisa do tipo, eu consigo acessar tranquilamente através desse Android, tá? Ele tá rodando de uma maneira bem fluida, tá? Mesmo esse sendo um PC de apenas dois núcleos e 8GB de memória RAM, ele tá rodando bem. Eu acho que nem precisaria eu estar com 8GB, com 4GB, ele já ia rodar muito bem também, tá? Ele tem como se fosse esse menu iniciar aqui no canto, que funciona bem, mostra ali todos os apps, tem no sistema, jogos, aplicativos nativos e muito mais, tá? Se eu entrar aqui nas configurações, eu consigo mostrar pra vocês que o Android atual é o Android 10, tá? Não vai ter atualização. Se você instalou esse Android, ele somente vai ficar nesse Android, não tem o que fazer, a não ser que você já instale uma versão atualizada, tá? Fora isso, ele vai ficar aqui na versão do Android 10. E tá funcionando bem, pessoal. Acho que não tem necessidade de você sair de um sistema que tá funcionando e tentar colocar uma versão beta do Android 13 ou qualquer coisa do tipo, tá? Aqui no Android 10, você já vai conseguir fazer bastante coisa. Aqui as configurações, a gente tem algumas possibilidades de personalização por conta da custom ROM, tá? Como essa aqui é uma ROM de celular, a gente tem algumas alterações que podemos fazer pra estar melhorando, tanto na aparência, cor de destaque e ir deixando tudo do jeito que você quiser, tá? Você pode estar fazendo aí várias pré-definições pra deixar bem interessante aí pro seu uso. Inclusive, fazer a alteração completa do tema, né? Se você quiser configurar tudo isso, você pode estar fazendo diretamente aqui no DirtOS. E no caso, pra quem utiliza notebook, tá? Ele reconhece sim a bateria aqui, inclusive, ó. Ele tá mostrando minha bateria, ela tá conectada na carga nesse momento. Então, por isso que a gente não tem ali ela se desgastando, ela saindo. Mas é claro que você pode fazer o gerenciamento total como se você estivesse utilizando um tablet ou algo do tipo, tá? Sobre os drivers, eu não tive problemas, tá? Só tem uma coisinha que ficou meio chata aqui. A questão do drive de áudio interno do notebook. Como eu tô utilizando o notebook aqui, ele não conseguiu identificar aqui os alto-falantes desse notebook, tá? Então, se você quiser ter áudio, você tem que utilizar ou uma caixinha de som auxiliar ou alguma conexão via Bluetooth, tá? Mas, no meu caso, não reconheceu, tá? Se não se eu reconheceu, comenta aí pra me ficar ciente também, beleza? De restante, drive de rede, drive Wi-Fi, bateria, tela, tudo reconheceu perfeitamente. Eu já tô até utilizando aqui, tá? Os drivers gráficos da Intel foram convertidos aqui e começou a reconhecer tranquilamente pra rodar jogos mobile. Então, inclusive, a gente teve aqui um desempenho muito bom em jogos nativos da Google Play, tá? É claro, se trata de um hardware fraco e se trata de uma versão do Android 10, tá? Então, não é todo jogo que vai ser compatível, que vai ser executado aqui nesse Android. Por exemplo, um PUBG Mobile da vida não vai executar e também não vai executar um Code Warzone, tá, pessoal? Então, tem que ficar ciente disso aí, porque o Android, ele influencia aí no funcionamento de muitos apps também. Isso por conta de cada desenvolvedora que acaba substituindo ali os requisitos mínimos e não deixa rodar em qualquer dispositivo. Então, tem esses problemas, tá? Não é só a questão do Android não ser compatível. Tem a questão também de hardware, tem muita coisa que a gente tem que ficar ciente pra ver o real funcionamento, tá? E lembrando, pessoal, o funcionamento de certos aplicativos vai mudar de PC pra PC. Tudo vai depender das instruções que tem sua CPU, tá? Pode ser que sua CPU não tenha instrução tal e funcione o Android, mas não funcione o aplicativo tal, entendeu? Então, você tem que testar, tem que ver como vai ficar pra você. Lembrando que a gente tá sempre postando alguns Androids aqui do canal. E pode ser que um deles sirva aí pro seu computador, tá bom? Aqui, pra sair de qualquer jogo, você arrasta pra cima, que é a barra de tarefas. E aqui tem os botões de navegação, onde você pode simplesmente fechar tudo que você não tiver mais utilizando, tá? Sobre o Xbox Game Pass. Eu botei minha conta, ele apareceu tranquilamente aqui, tanto os jogos que são de plataforma de PC, quanto também os jogos em nuvem, né? Que a gente pode utilizar através de um dispositivo Android, um celular, tablet ou algo do tipo. Então, ele mostra aqui pra mim, tanto jogos de console, jogos na nuvem, jogos de computador. Etc. Tem muita coisa bem legal. Então, também é interessante o X-Cloud funcionar bem aqui, tá? Então, se ele funciona, você vai conseguir jogar vários jogos aí, apenas utilizando a sua conta. Aconteceu algo aqui que eu não sei se é um problema de compatibilidade, ou um problema de região aqui do app, tá? Mas, observe que o Fortnite, que é um jogo grátis, ele acabou não aparecendo aqui nessa lista. Eu já procurei aqui e não apareceu. A única forma de eu conseguir jogar o Fortnite foi através do navegador entrando no site do Xbox Cloud. Que, no caso, é esse site aqui do Xbox.com, barra PTBR, barra Play, tá? Aí ele manda a gente diretamente pro X-Cloud Gaming Beta. Então, aguardo um pouquinho que ele já carrega. Mas, eu posso adiantar pra vocês que funcionou muito bem, tá? Não tive problemas, não tive delay também. E o jogo já reconheceu o controle, tá? Vou me conectar aqui, ó. Ele vai fazer a leitura, reconheceu, eu já posso utilizar a partir do controle, clicar em jogar e ele já vai mandar diretamente pro jogo, tá? Realmente, algo sensacional. Foi super compatível com o controle, sistema operacional, e pelo menos com dois que eu testei foram compatíveis, tá? Lembrando que os dois que eu testei foram controles de Xbox. Então, você tem que ver essa questão, se você tem um de PS4, um de PS5, pra ver se vai funcionar. O de Xbox funcionou muito bem e reconheceu 100%, tá? Deixa eu iniciar aqui o jogo. Eu quero ver com vocês aqui, pra mostrar pra vocês, na verdade, a questão da fluidez, do desempenho que a gente tem jogando um game em nuvem, tá? E eu não tenho um notebook forte aqui. E mesmo assim, eu vou conseguir jogar Fortnite, que é um jogo um pouquinho pesado e que tem gráficos bem interessantes. Então, aqui você já consegue ter uma base de que ele já tá iniciando, já tá no jogo aqui. Eu posso simplesmente escolher o modo de jogo e clicar pra tá iniciando no jogo, tá? Ele vai parear normalmente, como se eu tivesse utilizando um PC ou até mesmo um console, tá, pessoal? Independente se você tá na nuvem ou não aqui, ele vai te parear com outros jogadores e você vai conseguir jogar. Infelizmente, o X-Cloud atualmente só tá funcionando o Fortnite se você tiver um controle do mouse e do teclado, ainda não funciona, tá? Então, tem que ter todo esse quesito. Mas, é muito interessante que esse sistema aqui, ele não tem incompatibilidade com o X-Cloud, tá? Tem muitos dispositivos que hoje em dia não conseguem nem abrir e quando chega na página ali, dá algum erro, dá alguma falha, diz que não é compatível. Mas aqui é diferente. Você tá vendo que ele tá compatível. E esse é o motivo de eu trazer vídeos sobre esse sistema operacional pela segunda vez, tá? A compatibilidade dele com muitos aplicativos, muitas ferramentas é extraordinária e teve resultados positivos pra muitos de vocês, tá bom? Então, se você tiver um resultado legal, testar, ou tiver testando nesse momento, tiver uma opinião pra falar, comenta aqui abaixo, que é bem importante, tá bom? Então, tá demorando um pouquinho. Vou dar um pequeno corte pra ele já encontrar uma partida. Bom, acabou encontrando uma partida, eu tive que trocar o modo. O modo sem construção tava com o tempo estimado muito grande, então eu tive que colocar no modo Belly Royale comum. E aí, a gente já encontrou aqui a partida pra tá jogando, tá? Realmente bem interessante. A gente não tem um PC forte, não tem um console e a gente consegue tá jogando um jogo desse muito bom realmente, tá? Pessoal, eu não jogo bem no controle, tá? Eu prefiro o mouse e teclado, tá? Então, pode ser que eu tenha aí uma dificuldadezinha pra conseguir rodar bem isso aqui. Jogar bem, na verdade, tá? Porque rodando, ele já tá rodando aqui, tá bom? Então, é triângulo, como é que é? É A pra pular. Deixa eu pular. A gente vai descer aqui pra tá vendo. Eu não tenho muito costume de jogar no analógico, tá? Parece que a coordenação motora não funciona bem, então, o negócio de mexer os dois analógicos ao mesmo tempo é meio chatinho pra mim, pelo menos pra mim, né? Tem muita gente que tem costume já, joga tranquilamente, mas eu não tenho. Pode ser por conta que, desde cedo, o meu foco sempre foi mouse e teclado, né? Tanto pra jogos, quanto pra usabilidade. Até celular eu não costumo utilizar tanto assim, não, tá? É mais computador mesmo. Ó, vou pegar uma arma aqui em cima. O delay, tem delay sim, tá? Eu percebi que tem delay, mas tá bem baixinho, tá? Tá muito pouca coisa, ó. Tem um cara aqui atrás. Mas tá rodando bem, tá, pessoal? Creio que vai mudar isso aqui, de internet pra internet. Então, eu não posso te dar garantia de um bom desempenho se eu não sei qual a sua conexão, etc, tá? Então, falando aqui pela minha conexão, eu sinto um delay bem leve, tá? Um tempo de resposta bem leve, no movimento principalmente. Eu mexo aqui o controle, ele demora um pouquinho pra responder. Tem momentos que fica melhor, no caso, né? Observem aqui, ó. Tá bem fluido nesse momento aqui. Parece que não tem delay algum. Pode ser uma oscilação de conexão, ou pode ser simplesmente ali, alguma coisa no próprio controle, né? Um delay ali de estar respondendo pro sistema Android. Mas, de restante, cara, tá muito bom. Dá pra jogar bem, tá? Certeza que se você não tiver um console ou um PC forte, isso aqui vai quebrar seu galho. Você vai conseguir tranquilamente estar jogando, tá? E não só esse jogo aqui, pessoal. Tem outros jogos também. Se você tiver contratado o Xbox Game Pass, pelo menos o de 30 conto ali, você já consegue rodar muita coisa em nuvem, tá? Então, tem que ficar ciente disso aí, que não é só o Fortnite, que você pode jogar através do X-Cloud. Tem muita coisa legal mesmo. Então, bora lá. Vou estar fechando aqui. Clica aqui novamente, ó. Arrasta pra cima. E ele já consegue estar fechando, tá? Fechar aqui, ó. Se você quiser, você pode voltar ou pro navegador, ou até mesmo ali diretamente pro Xbox Cloud, tá? Sobre o Wallpapers, tá? Tem gente que tem dúvida, né? Tem gente que teve dúvidas sobre como fazer pra trocar o plano de fundo do sistema operacional. Então, tem aqui, pessoal. Você vai no Google, escolhe o plano de fundo que você quer utilizar, tá? Pode ser qualquer um, tá? Você escolhe aí qualquer plano de fundo que possa te interessar. Por exemplo, eu vou colocar aqui o Wallpaper Spider-Man, por exemplo, né? Só pra gente fazer um testezinho aqui pra vocês verem como faz pra aplicar o Wallpaper e como é fácil. É a mesma coisa de você estar utilizando ali um tablet ou algo do tipo, tá? Não fica nada complicado, não. Eu vou colocar esse roxo aqui, ó. Que eu acho que ele tá bem interessante, né? Aqui pelo Google, ele tá sem qualidade. Então, a gente teve que visitar o site onde foi postado ele. E aqui, a gente tem alguns planos de fundo a mais, na verdade, né? Aqui você tem que buscar o seu, no caso. Como ele foi, aquele todo roxinho ali, aqui está ele. E aqui tem uma setinha, ó. Pra você colar, pra você colocar ele no seu computador. Clica nessa setinha pra baixo. Ele vai começar aqui. E pronto. Aqui está o seu plano de fundo, né? Tem como você visualizar aqui, se você quiser. Mas, é só você fechar. Vem na tela inicial. Segura. Vem até plano de fundo aqui. E aqui, em plano de fundo, você vai clicar sempre. E depois, vai localizar o plano de fundo aí na sua galeria de fotos. No meu caso, é aqui. Seleciona ele. E depois, é só definir. Tela inicial, tela de bloqueio. Escolhe onde você quer colocar. E pronto. Aí temos um plano de fundo bem legal e bem funcional pra gente estar utilizando, tá? No sistema, por padrão, tem vários aplicativos. Como arquivos, já vencedor de arquivos, né? É o mesmo que tem no celular. Tem o navegador Brave aqui, o Calibration. Tem um aqui pra você navegar por gesso, né? Você pode estar configurando. O emulador de terminal, o Notes, o Play Jogos, RSS Reader, Set Orientação, né? Que é pra você colocar numa posição fixa, praticamente. O Taskbar, Xbox MPS e também aqui o YouTube que a gente acabou adicionando, tá? Inclusive, o YouTube funciona muito bem também, tá? Você não vai ter travamento, lags ou qualquer coisa do tipo. Inclusive, se você é novo aqui no canal, clica nesse botão que vai estar aí embaixo, ó. Inscrever-se. Pra você se inscrever, clica no botão de like também, que é bem interessante, beleza? Esse é um sistema realmente muito bom. Eu gostei bastante. Eu espero que vocês gostem também. É excelente, tá, pessoal? Reconhece o Chrome como se fosse uma versão de desktop. Reconhece ali o Xbox Cloud. Reconhece tudo o que você quiser pra você estar utilizando, pra você jogar e muito mais. Então é basicamente isso. Deixa o like. Eu vou ficando por aqui. E vejo vocês em um próximo vídeo. E vejo vocês em um próximo vídeo. Obrigado.